Boa tarde, professora Aparecida. Hoje vamos continuar com o estudo da preposição. Hoje tem a parte mais assim de exercícios, tá? Mas lembrando, preposição é uma palavra invariável que liga os termos e com isso dá unidade, dá coesão ao texto. Então as preposições essenciais são a, ante, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre e trás. Então essas são as essenciais. As preposições acidentais são aquelas preposições que pertencem a outras classes gramaticais e num determinado contexto funciona como preposição. Aí no processo, há dois processos na preposição, né? O processo da combinação e o processo da contração. A combinação é quando a preposição a combina com o artigo. Por exemplo, vou ao colégio. Esse ao houve uma combinação, porque juntou o a e o o e virou ao. O a é preposição e o o artigo. E assim a flexão também. Aos. A mais os. E a preposição mais o advérbio onde, advérbio de lugar onde, que vira a onde, né? Esse aí foi o processo da combinação, só juntou. O processo da contração é quando a junção da preposição com o artigo, a perda de elemento. Por exemplo, de mais o, formou do, venho da escola. Para você não dizer de a escola, aí venho da escola. Então, houve a perda aí do é, não é isso? E perda de fonema. Então, aí é contração, porque houve perda de elemento. Per mais o, que vira pelo. E flexões, né? Pelas, pelos. Em mais aquele, que vira naquele. De mais este, que vira deste. De mais este, esse, que vira desse. Não é? Ainda tem a contração da preposição A com o artigo A, que vira aquele A com crase, com o acento grave. Vou à festa. Para você não dizer vou para a festa, para não juntar a preposição para com o artigo A, aí virou A com crase. Tem também a preposição A com o demonstrativo Aquele e Aquela. Quero que você vá àquela casa. Certo? Então, aí são as preposições. Veja, é uma palavrinha curta, mas que tem muito significado no contexto. dá unidade ao texto, coesão, fica um texto bem escrito com as preposições. Elas isoladamente não podem ser analisadas sintaticamente, mas somente no contexto é que elas dão esse sentido, tem esse valor semântico dentro do texto. Está certo? Aí os valores semânticos nós já trabalhamos, não é? De tempo, valores semânticos. Tem de lugar, de preço, o que mais? De tempo, de companhia, de ausência, de modo. Não é isso? Trabalhamos também, no livro de vocês, tem na página 212, de assunto, aquilo de que algo é parte, de instrumento, de posse, de matéria, de meio. Então, depende do contexto. Uma mesma preposição, ela pode indicar-se em diversos sentidos, dependendo do que está escrito. Está certo? Então, vamos continuar aqui a parte de exercício. Então, essa fonte é folha de exercícios da aula 1, de recuperação paralela da professora Patrícia Alcântara, foi do terceiro trimestre do ano letivo de 2020. Então, vamos repetir esse exercício aqui. Foi um exercício dado, e agora vamos repetir. A questão 1. Identifique todas as preposições presentes no trecho abaixo. Então, o sonho de meu pai sempre foi mudar para uma praia e morar em casinha de madeira, com teto de palha e sem muitos mortos. Ele sempre dizia que gostava de paz e que em um lugar assim viveria com mais tranquilidade de vida e sem aborrecimentos da cidade. Então, vamos ver. O de aqui é uma preposição, não é? E mais para preposição, tá? Em é preposição, de é preposição, não é? Com preposição. Outro de aqui, preposição, sem preposição, tá? É de aqui, preposição de novo. Em preposição apareceu novamente. Com outra vez, não é? Apareceu aqui e aqui. O de preposição, sem preposição. E da é contração, não é? Porque é a combinação da preposição de com o artigo a. É como se fosse assim. De a cidade. Para não ficar assim, de a cidade, aí colocou-se o da virando uma contração. Tá certo? Aí aqui já mostra a resposta, não é? Preposição de, para, em, de de novo, com, de aqui, sem, de, em, com, de, sem. O da, a preposição é de com o artigo a, não é? Então, aqui é uma contração. A preposição é só o de aqui, tá? Que é esse aqui, ó. O da é uma contração. Mas se pedir, aí você circula, se aparecer a contração, você circula só o de. Porque o a é artigo. Tudo bem? Então vamos à outra parte. Questão 2. Identifique o valor semântico, ou seja, a relação de sentido que a preposição estabelece ao ligar os termos. Estudantes falam de guerra civil. Então, de guerra civil estabelece uma relação de sentido de assunto, não é? Então, de guerra civil é o assunto, tem valor semântico de assunto. Tá certo? Vamos à 12. Não, tem a B. 90 pessoas morrem de frio no leste europeu. Então, de frio aqui é a causa, não é? É a causa da morte. Nessa relação de sentido aqui, do de, é uma relação de causa. Esse de aqui, ele pode ter diversos, muitos outros sentidos, mas nesse contexto aqui, é de causa. Vamos ver mais um. Dois presos fugiram de helicóptero de uma prisão em Santiago, no Chile. Ó, de helicóptero foi o meio que eles usaram para fugir, não é? O sentido. E de uma prisão em Santiago é o lugar, não é? O lugar onde eles estavam e daí fugiram. Então, o sentido é de meio e de lugar. Então, veja, de helicóptero é o meio que eles usaram para fugir. E de uma prisão em Santiago, no Chile é o lugar. Então, veja, o de aqui já é meio, já é lugar. Lá na outra frase, atrás, já foi de causa. Então, veja. Então, vejam quantos sentidos a preposição pode ter. Depende do que está escrito. Aí vem, no Japão, o governo tenta diminuir o desemprego com treinamento para as novas funções. Ora, para as novas funções, tem um valor semântico de finalidade. Não é isso? Já trabalhamos esse assunto. Então, a ideia aqui, o sentido aqui, é de finalidade. É só você ler a frase mais uma vez e aí você vai identificar o sentido. No Japão, o governo tenta diminuir o desemprego com treinamento para as novas funções. Então, o sentido aí é de finalidade. Aí vem, mais uma frase. Sete animais morreram durante a viagem entre o zoológico de São Paulo e a Vila Anchieta. Ora, morreram durante. Dá o sentido de quê? De tempo, não é? Aí vem, entre o zoológico de São Paulo e a Vila Anchieta. Esse entre tem o sentido, o valor semântico de lugar. Então, veja. Morreram durante a viagem é tempo. E entre o zoológico de São Paulo e a Vila Anchieta, lugar. Questão 3. Aqui, eu dei duas frases, não é? Com duas preposições diferentes. Veja o que é que pede a questão. Explique a diferença de sentido que cada preposição impõe nas seguintes frases. O aluno parou para conversar. Que sentido é esse? Para conversar. O aluno parou de conversar. Então, qual a diferença de sentido aí? Você vai explicar. Então, ele parou para conversar, significa que ele estava conversando. Não. Ele estava fazendo alguma coisa e aí ele parou para conversar. É isso o sentido, não é? E o aluno parou de conversar. Significa que ele estava conversando e aí ele parou a conversa. Está certo? Então, é nesse sentido. É de acordo com o que está escrito. Então, parou para conversar é diferente de parou de conversar. São sentidos diferentes. Agora, aqui é o gabarito. Explique a diferença de sentido que cada preposição impõe nas seguintes frases. O aluno parou para conversar. Significa que o aluno interrompeu o que estava fazendo e começou a conversar. e o aluno parou de conversar. Significa que ele interrompeu a conversa que estava tendo. Parou de conversar. Então, significa que ele parou a conversa. Agora, vem mais uma questão. Essa aqui é de criatividade. É uma questão que você vai de acordo com a sua criatividade. Diz assim. Escreva a frase substituindo o sinal, aqui o asterisco, pelo maior número possível, pelo maior número de preposição que é conseguido. Em seguida, dê a diferença de significado que a preposição usada impõe a cada frase. Aí, tem aqui. Clara falou Paulo. Então, o que preposição você poderia colocar aqui? Muitas preposições. Aí, cabem muitas. Ó, Clara falou com Paula. Dá um sentido, né? Clara falou de Paula. Então, aí, você vai colocando o maior número possível de preposição. Coloque aí o que você conseguir. Vai colocando aí. Clara falou com Paula, falou de Paula, falou por Paula. Não é? Então, colocaram. Quantos você conseguiu? Quantas preposições aqui? Vamos ver. Quantas aqui, ó. Então, tem aqui, ó. Clara falou de Paula. Clara falou para Paula. Clara falou com Paula. Clara falou após Paula. Não é? Então, veja. Poderia ter mais? Sim, depende da sua criatividade. Aí, diz ainda, D, a diferença de significado que a preposição usada impôs a cada frase. Quando você diz aqui, ó, Clara falou de Paula, quer dizer que Paula foi o assunto. Não é? Foi o assunto. Então, ela estava falando de Paula. É o assunto da fala da Clara. Clara falou para Paula. Então, a mensagem foi dirigida a Paula. Não é? Porque ela falou para Paula. então, foi a mensagem dirigida a Paula. Clara falou com Paula. Aqui, já as duas estavam juntas conversando. Clara e Paula estavam juntas. Clara falou com Paula. Clara falou após Paula. Então, a Paula falou primeiro e depois Clara também falou. Clara falou após Paula. Então, veja, a preposição, ela serve justamente para dar esse sentido à frase, porque ela muda de sentido dependendo do emprego. ela muda de sentido. Tá bom? Então, veja, tem outros, existem outros sentidos que a preposição pode dar. Nós já trabalhamos diversos sentidos. Então, veja, trabalhamos o sentido de lugar. Então, ele prometeu nadar no mar profundo. no mar é o sentido de lugar. A praia fica a duas horas de viagem. Então, é o tempo. Esse A indica a duas horas de viagem, indica o tempo. Recebeu a resposta com tristeza. Com tristeza foi o modo. O modo como recebeu a resposta. Ela queria viver aventuras com ele. Então, com ele, ela, com ele, é companhia. Viveu muito tempo sem seu herói. Sem é uma preposição que tem o sentido, que dá o sentido de ausência. Ausência de companhia, que é o sem. Aí, tem também esses sentidos aqui. De lugar, que nós já trabalhamos, de modo. Tem também aquilo de que algo é parte de assunto, de tempo, de meio, de posse, atribuição, matéria de que algo é feito, instrumento e finalidade. Então, veja, é o voo do flamingo. Do flamingo é posse, ou uma atribuição, não é? Atribuição do flamingo. O miolo do figo. Do figo, aquilo de que algo é parte. Não é? miolo do figo. Semente da maçã, também, não é? Aquilo de que algo é parte. As tardes de domingo. De domingo é tempo. A gola desbotada de uma camisa vermelha e velha. Aquilo de que algo é parte. Então, a gola da camisa, a gola desbotada é parte da camisa. Cor de rosa é a cor de doce. De doce. Posse, pode ser, não é? Ou uma atribuição, ou aquilo de que algo é parte. Cor de rosa é cor de doce. essa tarefa aí, você encontra na página 212 do seu livro. Tá? Então, trabalhamos ainda esses valores com outras frases, não é? Frases nas outras aulas. Mas, eu tenho aqui ainda alguns exemplos de valores semânticos, né? Porque, além de indicar o material de que os objetos são feitos, por exemplo, copo de vidro, bolsa de couro, a preposição de apresenta outros valores semânticos, como finalidade, conteúdo, preço, classificação, posse, tá? Então, na página 214, reforçando, aparece a preposição de várias vezes o de e cada contexto do de é um significado diferente. Então, vamos observar aqui. Por exemplo, xícara de chá. Esse de aí é o conteúdo, não é? é o sentido de conteúdo, xícara de chá, é o conteúdo da xícara. Carro de corrida é a finalidade do carro de corrida. Tênis de 500 reais, ideia de preço. Caixa de ferramentas é a finalidade, não é? A finalidade das ferramentas. apartamento de luxo, é a classificação do apartamento. Roupa de ginástica, é a finalidade da roupa. Colchão de molas, material de que algo é feito. Então, colchão é feito de molas, é o material de que algo é feito. Vestido de noiva é a classificação do vestido. Óculos de sol é a finalidade. Casa de João é posse. Veja, o de apresentou diversos sentidos, né? Diversos sentidos. Ainda tem outras frases que podemos rever agora. Não quero livro de português, quero livro de matemática. Essa aí já é diferente. É quando você retira a preposição. Em vez de quero o de matemática, é quero o livro de matemática. Quero o de matemática. Retira a palavra livro. Aí você vai observar o sentido dessa preposição. Então, preposição, assim, é um assunto que você vai estudar muito, não é? Porque tem a ver com a produção textual, tem a ver com o que você quer transmitir, o sentido que você quer transmitir. Tá bom? Aí você vai fazer um quadrinho no caderno e você vai reescrever as preposições e fixar, não é? Fixar todas as preposições. Tá? Só lembrando aqui, preposição a, ante, até e com. Aí vem contra, de, desde e em. Aí vem entre, para, por e perante. Aí vem sem, sobre, sobre e trás. O sobre é acima dele, né? A posição. E sobre, abaixo dele. Aí você vai também reforçar o processo da combinação e da contração. A combinação é quando a preposição se junta ao artigo sem perda de elemento. E a contração é quando a preposição se junta ao artigo ou pronome, tá? Ou adverbo e há perda de elemento. Então, quando perde fonema, algum elemento, é chamado o processo contração. tá? Então, tem que explicar direitinho esses processos de combinação e contração e a gente vai pedir, com certeza, as preposições essenciais, não é? São aquelas que são sempre preposição, não é? E as preposições acidentais, é aquela que ora estão como preposição, mas que vieram de outras classes gramaticais, tá bom? Como a palavra, a conjunção como, o adverbo também, então, são outras classes e aí estão ligando apenas termos, assim, e indicando o sentido, um sentido, aí funciona como preposição, tá certo? Agora, estudar bastante, porque estamos bem próximo da E, não é? E um dos assuntos que vamos cobrar é exatamente a preposição, tá? É bem importante pra tudo a preposição, tá? Com a preposição você passa a escrever melhor, o texto fica coeso, unido, não é? Tudo bem? Então, vocês, é legal o estudo de preposição, não é? Estudo das preposições é bem interessante, então é um assunto que você vai precisar pra sua vida inteira, tá bom? Tanto no século agora, como no oitavo, segundo grau, tá certo? Estudar bastante e fixar essas preposições. Você tem que saber, veja que nós demos um texto pra você identificar todas as preposições, se você não trabalha essas preposições, não estuda, aí você vai perder a questão, tá? Então, boa tarde e até a próxima.